Escuta essa canção E muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar As lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensar que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz meu filho eu estou aqui A tempestade treve vai passar Jesus guia marco no meio e no mar Ela é o piloto e quando guia marco o crente Tem vitória Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele abasta tudo E ela vai também Mas quando ela passa Ela se levanta E canta vitória Glória Oh glória a Deus O teu milagre vai chegar meu irmão O milagre de Deus vai chegar na tua casa Oh aleluia Espere em Deus, confie em Deus Desculpa E muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como a ovelha Que quando é provada não reclama não A prova traz a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a prova vem Ele não desespera Ele se uia como a palmeira E para se levantar com a peça na mão A tempestade deve vai passar Jesus guia barco no meio do mar Ela piloto e quando guia marco O crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ela passa Ela se levanta E canta a vitória A tempestade deve vai passar Jesus guia barco no meio do mar Ela piloto e quando guia marco O crente tem vitória Passa como a palmeira Quando o vento vem Ele arrasta tudo E ela vai também Mas quando ela passa Ela se levanta E canta a vitória Oh glória a Jesus